É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida acrobática cruzando o cânion Essa na minha opinião é a melhor corrida que tem dessas novas do GTA Depois da última atualização E vamos uma hora hein, grid cheio Cuidado a largada Achei que o cara ia parar mas ele foi, então vamos embora Vamos na cola Caraca, outro Ih caramba O outro querendo me rodar aqui Ai caramba Eu bato sozinho, não tem meu rodar não Vamos lá, segundo para 4 Não está tranquilo Já tem muito chão pela frente Aí eu já passei um pelo ar É em cima do cara Caraca Eu vou pela esquerda aqui Caramba 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 Nossa, eu caí todo torto Mas pelo menos estou no par Ah velho Ah velho O bicho bateu em mim e também se deu mal né Deu uma atrasada nele Bora hein Quarto não é nada mal não Ih caramba Não cai fora, não cai fora, não cai fora Aí não cai fora Bom, vamos embora né O tubão agora tudo pode acontecer Ah, os quatro primeiros aqui, colado Ah velho, que isso Obrigado que me ajudou, me colocou reto E eu atrapalhei ele Acho que ele não vai conseguir Ah, conseguiu Bom, de quarto Não sei como eu fui para terceiro Vamos lá É só um toquinho aqui Não pode ser nem Ih caramba Cai dentro Cai dentro Não Caramba ainda Eu estou em terceiro Ah, quarto Vamos lá hein Eu achei que eu já estava em décimo quinto Já E que a galera lá atrás se deu mal Eu tenho a galera junta lá atrás Vamos lá, tubão de novo Um anelzão cabuloso Esse túnel aqui é perigoso Será que eu pego o vácuo do cara? Eu peguei Vou bater na traseira dele Para ele ficar meio tonto Caramba velho Olha esse pulo bicho Que animal Tudo tranquilo Beleza, última volta Ai caramba Ainda ajudei o cara Peguei o vácuo dele E ajudei ele a não ficar Ah, não peguei o tubo Droga Mas dá para pular Tranquilo O carro já está Na velocidade boa Opa Quase caí em cima Na primeira eu fui pela esquerda Agora eu vou pela direita Ah velho Dei muito mole Caramba A galera lá atrás Está muito longe Ainda estão em quarto Nem quando eu bati eu Estava em terceiro Continuei em terceiro Aí o cara me passou Logo em seguida Vambora O S do Senna Aqui dá para ir embrasado Tem alguém pegando meu vácuo Não Como é que eu vi uma listinha Saindo do carro Achei que era o vácuo Não é não Não tinha ninguém ali Vamos lá hein Passar do tubão Sem derrapar dessa vez Outra curva fechada E aí o tubo Para fazer o jump Gigante Aê Beleza hein Caí reto Dessa vez Vambora Vamos que vamos Estou em quarto Acho que não dá para conseguir Mais nenhuma posição não Mas pelo menos Ah não 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 cai fora não Não cai fora não Aí beleza Olha o terceiro Aqui na minha frente Será que eu consigo Chegar nele Acho que não Bom vamos lá Ainda tem chão Ainda tem o túnel Talvez no túnel Dê para pegar ele Ele está correndo Tipo em zigue-zague O cara não consegue Ficar é Vambora hein Será que eu pego Esse cara No pulo Acho que não Aí caramba Peguei o vácuo Mas não deu Quarto está bom Olha o último aí Ih caramba Bateu no negócio Já começou a contagem Brother Olha eu aumentei Para nível 56 No comando Agora eu sou o facilitador Vai lá Brother Não segundos Dez Ele está de brincadeira Não quer nem fazer o pulo Não vai explodir Caraca Não explodiu Como assim Bom galera A gente já finalizando Mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês Por terem assistido Se está curtindo Nossa série de GTA V no online Se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu